Por pouco, uma tragédia não destruiu uma família inteira no Jardim Califórnia, em Londrina. Uma bebê de apenas 10 meses acabou se afogando em um balde com água. A pequena Sofia foi salva pelo próprio pai. Tá na tela da emoção. Em um piscar de olhos, quase aconteceu uma tragédia. A irmã mais velha cuidava da bebê de 10 meses, enquanto ela brincava próximo ao balde de água. Em questão de segundos, a criança estava se afogando. A família contou para a nossa equipe que a mãe estava se arrumando para ir ao trabalho e deixou a filha mais velha cuidando da caçula. O pai também estava em outro cômodo da casa. De repente, eles começaram a ouvir os gritos de desespero. E quando chegaram perto das filhas, viram a Sofia dentro do balde. Ela estava de ponta cabeça e se debatendo. Eles não pensaram duas vezes. Tiraram a menina de dentro da água. Renato, pai da pequena Sofia, conta que não tinha experiência com primeiros socorros. Mas, instintivamente, fez massagem cardíaca e respiração boca a boca na criança. Após alguns minutos de desespero, ela voltou a respirar. Eu ouvi um grito lá, de dentro lá. Pai, mãe, pai, mãe. Fui ver, a menina estava desacordada, né? No caso da minha irmã lá, era todo mundo apavorado e tal. E chegou as vizinhanças tudo para ajudar e tal também. E eu me pensei duas vezes, cara. Eu vi naquela situação, né? Minha filha, assim, desacordada, cara. Já pensei em fazer uma massagem no peitinho dela e tal. Uma inspiração boca a boca e, pelo tossidinho dela, já deu uma animada na minha pessoa, entendeu? Em seguida, o corpo de bombeiros chegou. O socorrista relata que, nesse momento, a situação já estava controlada. Mas a bebê ainda precisava de cuidados. Felizmente, na nossa chegada, a situação já estava sob controle. Os pais, com a ajuda do pessoal do Cobom, no telefone, fizeram o primeiro atendimento. Seguiram as instruções que o pessoal repassou, via baixa frequência e via telefone. E, no momento da nossa chegada, a vítima já estava bem mais tranquila. Já estava respirando sozinha, sem precisar de ajuda. O SEAT ainda faz um alerta sobre como as pessoas devem agir em casos como este. É necessário ligar para o socorro e ouvir atentamente as orientações ao telefone. Para quem tem criança em casa, balde de água, criança, nesse calor agora, criança pode querer chegar perto ali, pode querer mexer com a água. Criança gosta muito de água, então é perigoso. Tem que estar bastante, muito atento mesmo, porque balde e água, criança, não combina muito. Agora que todos respiram mais aliviados, o que a família mais quer é voltar para casa. O pai garante que, a partir de agora, o cuidado será redobrado. Passa por um exame ali, está tudo dando certo ali, graças a Deus. E ir para casa e ficar mais atento também. E ir para casa e ficar mais atento também.